Hello, my name is Luciana Loureiro, I am a teacher at House Com Idiomas. Welcome to our series Everyday English. Meu nome é Luciana Loureiro, seja bem-vinda à nossa série Inglês para o Dia a Dia. Hoje você vai aprender a falar que você concorda ou que não concorda com alguma coisa em inglês, ok? Ok, agreeing. Agreeing é concordando. Então, aqui vamos ver expressões quando você concorda com alguma coisa. That's true. É verdade. I agree. I agree 100%. Eu concordo 100%. I agree completely. Eu concordo completamente. Of course. Claro. Certainly. Certamente. Vamos repetir. Agora vamos ver algumas expressões quando você discorda, ok? Disagreeing. Que é o contrário de agreeing. I don't agree. Eu não concordo. I don't think so. Não, eu não acho. I don't see it that way. Não, eu não vejo isso dessa forma. I understand. Aqui é uma maneira bem educada, né? I understand what you're saying, but... Eu entendo o que você está falando, mas aí você vai vir com um novo ponto de vista, ok? Então, vamos repetir. I don't agree. I don't think so. I don't see it that way. I understand what you're saying, but... Ok. Aqui é quando você literalmente fica em cima do muro. Você nem concorda, nem discorta. Você quer ter uma posição, uma postura neutra. I'm not saying I agree or disagree. Não, eu não estou dizendo que eu concordo ou discordo. I see your point. A pessoa está falando, você não quer dar a sua opinião, você fala... Ah, não, eu te entendo. Eu estou entendendo. Mas você não expressa o que você pensa. I see your point. I can't see what you're saying. Ah, eu não entendo o que você está dizendo. Mas você também não se posiciona. Ah, well, yes and no. Mas bom, sim e não. Então, você não se posiciona. Você fica ali em uma postura neutra. Vamos repetir? I'm not saying I agree or disagree. I see your point. I can't see what you're saying. Well, yes and no. Ok, so, if you like this video, press like and subscribe to our channel. See you next class.